Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho com um vídeo que pode ser aplicado para várias técnicas e trabalhos que vocês vão utilizar. Hoje a gente vai aprender a fazer tassel, que é essa partezinha que às vezes a gente usa de acabamento nos chales. Aqui eu tenho um chale que eu fiz, é uma receita gratuita que está disponível aqui no canal, é no vídeo anterior. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês fazerem esse chale aqui. E eu ensino agora nesse vídeo a fazer o tassel e como aplicar ele nos chales. Então vocês podem aplicar não só em chales, mas em outros trabalhos que vocês desejam também, beleza? Lembro vocês de se inscreverem aqui no canal, de ativar o sininho de notificação, para não ficar por fora de nenhum conteúdo novo que saia por aqui, certo? Então vamos lá! Bom, a gente vai precisar de tesoura, uma agulha de tapeçaria e alguma coisinha firme. Eu peguei uma tampinha de papelão, tá? Pode ser um pedaço de papelão, pode ser um pedaço de plástico, para a gente conseguir enrolar. Só que ele não pode ser muito grande, porque vai gastar fio, né? Isso aqui vai definir o tamanho do tassel e nem muito pequenininho, beleza? Eu tenho aqui o resto do fio desse chale aqui que eu fiz, que eu vou aplicar. Eu tô fazendo ele agora, no final, porque os motivos aqui, as repetições do chale, eu não conseguiria fazer uma nova repetição da sequência. Mas se vocês estiverem trabalhando com o chale, com um ponto que se repete sempre, eu aconselho. Quando estiver chegando no final do novelo, pega a outra ponta e faz os dois tassel primeiro. E pode gastar o fio, fazer o chale até o novelo acabar, entendeu? Pra não correr o risco de não ter fio suficiente pra fazer o tassel no final depois, beleza? Então, vocês vão pegar essa... a partezinha que vocês escolheram pra ficar firminho. Vão segurar aqui e vão enrolar. O bom é que vocês contem quantas vezes vocês vão enrolar, pra quando vocês fizerem o segundo, vocês terem enrolado mais ou menos o mesmo número de voltas, pra eles ficarem parecidos, tá? Ó, nesse meu aqui, eu enrolei 70 vezes, né? Que eu acho que no meu olhômetro é mais ou menos o que tá aqui, beleza? Aí, eu vou pegar minha tesoura, vou cortar aqui, vou pegar uma outra parte desse fio mais longo, tá? Ah, vou chutar aí uns 30 centímetros, mais ou menos, tá? Mais longo. Vou cortar. Vou pegar essa parte aqui, deixar separado. E eu vou tirar, ó, daqui, cuidando pra segurar bem a voltinha. Aqui, ó. Tá vendo que eu segurei? Tá? Aí, eu vou passar esse fio aqui, aqui por dentro. Colocar na metade, ó. Tá vendo? E vou dar nós firmes agora. Ó, bem firme. Um, dois, três. Nós bem, bem, bem firminhos aqui, tá? Vou deixar aqui pra cima. Agora, essa parte aqui, a gente vai cortar com a tesoura, ó. Certo? Arruma aqui, ó. Tá bom? Aí, é bom que tu arrume assim, ó, bem pra baixo. Principalmente, essa parte aqui de cima, que ela vai ficar definida agora, porque a gente vai enrolar. Aqui, depois, a gente corta, tá? Aí, a gente vem com um novo fio. Vou separar aqui. Vem com um novo fio. Define, mais ou menos, o tamanho que vocês querem que fique o gordinho do tassel aqui, ó. Coloca esse fio e enrola. Várias voltinhas. Cuida pra pontinha, ó. Vocês enrolarem por cima, tá? Até aquela pontinha sumir. Não aperta tanto, tá? Mas, tem que ir ficando firminho. Vai dando voltas. Aqui, no caso, eu não cortei aquele fio ali, pra ficar menor, porque eu quero aproveitar o máximo que dá do fio, tá? Mas, vocês podem ir cortando. Se já tá mais firminho, vocês podem ir girando assim, ó. Ó, beleza. Já chegou na quantidade suficiente que vocês querem? Cortem o fio, mas não curto. Pelo menos, o fio um pouquinho maior que essa base aqui, tá? Porque a gente vai colocar pra dentro ali depois. Continua segurando aqui, tá? Coloca na... Na agulha. Deixa eu pegar todos os fios aqui. Deixa eu ver. Não peguei nenhum. Volto. Ok. Coloquei todos os fios aqui. Aí, eu vim com a agulha por dentro de todos esses fios aqui, ó. E vou puxar. Ó. Beleza? Passei por todos esses aqui. Aí, é a hora de a gente acertar o tamanho que a gente vai querer. Beleza? Então, arrumo aqui. Ó, defini aqui o meu tamanho. Beleza? Então, a gente vai aplicar no chale agora. A gente tem duas pontas, né? Pra aplicação, né? Essa daqui, que é lisa. Que é só colocar, amarrar e colocar pra dentro. E a outra ponta, que é a ponta que normalmente fica com a sobra do chale. Então, eu vou mostrar pra vocês já essa ponta aqui. Porque daí, eu mostro o mais completo, né? O que fazer com esse fio aqui também. Tá bom? Então, a gente vai vir aqui. Vou pegar o fiozinho aqui do tassel, ó. E vou colocar. Não vou colocar tão aqui na ponta, ó. Pra ele não pesar e não abrir esse ponto aqui, ó. Vou colocar ele um pouquinho mais pra cá. Ó, pera aí. Ó, tá vendo? E passa. Tá? Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter os dois fios do tassel e esse fio de sobra aqui. Opa, mexi na câmera. E esse fio de sobra aqui. Eu vou deixar esse de sobra aqui, por enquanto, tá? E vou amarrar o tassel aqui bem firme. Ok? Uma, duas. Ó, e três nós bem firmes, tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse fio aqui. Vou cortar aqui, que tá longo, só pra eu passar na agulha tudo junto. Ó, e o que que eu vou fazer? Eu vou passar esses fios lá pelo topo do tassel, ó. Lá devagarinho. E vai passar ele lá pelo centro, ó. E vou ir puxando. Devagar, tá? Pra não repuxar demais. Ó. Ok? Depois, eu vou vir com esse fio, que é o fio que a gente tinha arrematado o chale e sobrou. E vou fazer a mesma coisa. Eu tento entrar pra um ladinho diferente aqui, tá? Ó, vai enchendo. Vem pelo centro, tá? E puxa. Ó. Beleza? E esse fio, esses fios que sobraram aqui, a gente corta. Tá? E aí, tá colocado. Nessa outra ponta, é só a gente amarrar e colocar pra dentro. E aí, tá fácil, fácil de a gente colocar o tassel no nosso chale. Beleza? Então, eu espero que tenha ajudado vocês. Podem consultar esse vídeo aqui, sempre que precisar. É a maneira básica de fazer tassel pra outros artesanatos também, e colocar em outras aplicações. Mas, sempre que vocês precisarem amarrar ele em algum lugar, é só colocar o fio pra dentro, de volta. E fica bem finalizadinho, bem acabado. Sendo que os nós aqui, tem que ser bem firmes, tá, pessoal? Então, é isso. Deixem os comentários aqui, se vocês precisarem de alguma ajuda. E também, deixem sugestões de vídeos, assim, vídeos práticos. Às vezes, de técnicas pra compor alguma peça. Aceito a sugestão de vocês. Beleza? Um beijo e até a próxima.